Ai, vai ao mim Ai, vai ao mim Das rumarias e das marias Sempre a bailar Ai, vai ao mim Toma cuidado, vai preparado para ficar Ai, vai ver as espigas Muito doirada Vai ver as raparigas Nas espolhadas Vai ver os montes Com seus vinhedos O bem-segredos que o vento traz Vai ver as fontes Contando as intrigas Olha as iremidas Cheias de pão Ai, vai ver as espigas Muito doiradas Vai ver as raparigas O bem-segredos Que bem-segredos que o vento traz Vai ver as fontes Vai ver as fontes Contando as intrigas Olha as iremidas Cheias de paz Cheias de paz